Fala galera, dando início a esse novo projeto chamado Iapcast, hoje estamos recebendo um professor amado por todos, que se não fosse professor seria jogador de futebol, Assis Maia. Ai Filipinho, primeiro quero parabenizar pela iniciativa, um novo projeto que já começa vitorioso, um projeto que busca fazer uma interação maior, seja com professores, com alunos aprovados, com pessoas que fazem parte desse meio, com a logística que faz essa coisa rodar, que faz funcionar, mais um mecanismo de contato com os nossos alunos, com os nossos candidatos e parabéns de verdade, parabéns pela forma como tem desempenhado seu papel, seu trabalho, na estrutura do Iapcursos Online e é uma honra poder estar aqui falando um pouquinho sobre um assunto que eu vivo hoje para ele, que eu gosto de trabalhar, que eu gosto de falar e conte comigo meu amigo hoje, conte comigo sempre e essa história de que se não fosse professor seria jogador, eu já sou professor jogando. Assim, o pessoal conhece sua história, mas como queremos abranger mais ainda esse mercado nacional, eu acho que seria interessante começar sendo redondento pelo começo, como tudo teve início. na condição de aprovado em concurso público, não é isso que você se refere. A minha história é um pouco diferente da grande maioria dos meus colegas professores, da grande maioria daqueles que visam, que buscam e que alcançam seus objetivos no mundo concurseiro. Por que é um pouco diferente? Primeiro que eu nunca tive a vontade inicial de fazer concurso público, quando eu estudava na época de colégio, como você bem brincou aqui, meu objetivo na verdade era ser atleta de futebol, era ser jogador de futebol, mas por razões físicas e técnicas isso não vingou. E depois eu vi que não, que não era minha área, não era meu segmento, que eu queria atuar mesmo na área de direito, e aí decidi por fazer a época vestibular para direito, ingressei na faculdade, teve até uma questão interessante, é que aí entra a parte de concurso, minha mãe estava na fila do Nordestão lá no Alecrim, eu vou levar no Alecrim, Alecrim para quem é de fora de Natal, um bairro tradicional aqui da capital do estado, e minha mãe estava na fila do Nordestão no supermercado, quando ouviu falar que ia ter um concurso para a Polícia Rodoviária Federal, o concurso para Policial Rodoviário Federal, na verdade não era nem Policial Rodoviário Federal, o nome do cargo era Patrulheiro Rodoviário Federal. E mamãe chegou em casa com essa notícia, eu 18 anos de idade, recém saído do ensino médio, do segundo grau, não lembro como é que chamava a época, se era segundo grau, enfim, mas recém saído do colégio e mamãe chegou com essa notícia. E eu nunca imaginei, eu viajava muito para Caruba, de Natal para Caruba, de Natal e passava muito pelos postos da Polícia Rodoviária Federal, e nunca imaginei que algum dia eu pudesse fazer um concurso para Policial Rodoviário Federal. Mas surgiu essa oportunidade, 18 anos, como se diz aqui, no Rio Grande do Norte liso, sem dinheiro, dependendo do meu pai e da minha mãe, minha mãe é professora do estado do Rio Grande do Norte, salário baixo, todos sabem disso, meu pai era do Banco do Estado do Rio Grande do Rio Grande do Norte, e poucos anos antes o banco tinha fechado, meu pai tinha tido uma perda salarial significativa, tanto que para a gente poder, eu e meu irmão, continuarmos em colégios particulares, recebemos bolsa, e aí o futebol terminou por ajudar também para receber bolsa no colégio. E ao finalizar esse processo de conversa com minha mãe, ela disse, faça esse concurso, eu fiz a inscrição, como eu já tinha, foi no ano seguinte a conclusão do meu segundo grau, eu não tive tanta dificuldade para estudar matérias comuns, como português, como matemática, na minha época teve estudos sociais que envolviam história, geografia, mas eu tive que estudar legislação de trânsito, e foi o que efetivamente eu estudei, fiz o concurso para Policial Rodoviário Federal, eu passei, fui um dos mais novos do país, 18 anos, eu tomei posse com 18 anos de idade, na Polícia Rodoviária Federal, e estou até hoje aí, mais de 27 anos na instituição. E de lá para cá, meio que por comodismo mesmo, um cara muito novo, uma instituição que na época não pagava tão bem como paga hoje, mas me dava a condição de ter o sustento próprio, regime de escala, dava para desempenhar atividades de entretenimento, na época, e fazia faculdade, tranquilo, eu não busquei novos, novos ares, até vislumbrei em alguns momentos a carreira do Ministério Público, da magistratura, mas nunca efetivamente caí para dentro para estudar. Enfim, foi assim, ingressei nessa instituição, até brinco dizendo que eu tenho 100% de aproveitamento em concurso público, né? É, de primeira, passou de primeira, não deixa de ser. Pois é, sou Policial Rodoviário Federal há mais de 27 anos. Ainda bem, o Brasil agradece. Como chegou esse processo de aula em faculdade, você já deu aula em faculdade também, né? É, eu me formei em Direito e na faculdade de Direito eu passei a ter uma certa intimidade com algumas matérias, Direito Constitucional, Direito Administrativo em um dado momento, as ciências criminais, Direito Penal e Processo Penal, mas sobretudo Direito Constitucional. E até tem uma história engraçada que na faculdade, no curso de Direito, o único livro, o único livro que eu estudei todo foi um livro de Direito Constitucional, nenhum outro. E, enfim, foi algo que depois, fazendo a ligação dos pontos, né? Como diria o estilo de jobs, você volta, olha um pouquinho, um pouquinho para trás e começa a entender as coisas, né? Talvez isso tenha sido inconscientemente meio que um empurrão. Aí me formei em Direito na faculdade, para os meus colegas da polícia, eu, em alguns momentos práticos, eu terminava por orientar alguns comportamentos de ordem jurídica, porque a gente tinha essa necessidade de ter o cuidado, a cautela das questões jurídicas, penais, processuais penais. E terminava a faculdade, em um dado momento, por ser policial rodoviário federal, só por isso, só por isso, só por isso, eu recebi um convite de um colega PRF que dava aula de legislação de trânsito em cursos preparatórios para ministrar uma aula de legislação de trânsito. Pedro Cabral, um colega da minha turma, hoje aposentado da PRF, muito conhecido, passou muito tempo aqui no Rio Grande do Norte, sendo as relações públicas da instituição. E aí comecei a dar aula de legislação de trânsito, de legislação de trânsito. Em um dado momento, o coordenador do curso, que eu ministrava a aula de legislação de trânsito, chegou para mim e disse, pô, você é formado em Direito, pô, por que você não dá aula de legislação de alguma matéria de Direito? Aí eu perguntei a ele, François, o nome dele, um grande abraço para ele, inclusive eu sou muito grato por isso. Aí eu perguntei a ele, qual é a matéria que você está prezando? Aí ele, Direito Constitucional. Eu disse, é a minha mesmo, mentira, não é mentira, tudo bem que eu tinha estudado. Eu tinha estudado um livro na faculdade, todo, mas não era, sabia Direito Constitucional para dar aula. Aí eu disse, pois Direito Constitucional, se você quiser, começa esse experimento, você faz avaliação junto com os alunos, se der certo, a gente continua. Isso era uma quarta, quinta-feira, aí eu imaginei que ele ia me dar um mês para preparar material, para estudar e tal. Aí eu disse, pois pode, quando é que começaria ele? Ele disse, próxima segunda. Próxima segunda, eu tive 72 horas aí para estudar, enfim. Desde então, é um vício, eu gosto muito de Direito Constitucional, hoje em dia, sobretudo, você vive em Direito Constitucional no cotidiano e é uma matéria que eu, para o resto da minha vida, quero estar com ela. É, eu acho que, por conta da pandemia, o Direito Constitucional, assim, em si, foi muito, foi, trouxeram muita tona, muitos fatores, a parte de quarentena, restrições de governo, tudo, né? É, na verdade, o que tem acontecido nos últimos anos é o acesso à informação, ele é muito mais rápido. E a gente tem tido crises institucionais muito grandes, que agora possibilitam às pessoas emitirem opiniões e tendo acesso às informações. Aí, isso gera o que a gente chama, brincando, e até criei um quadro no Instagram com o meu filho, chama de especialista. A gente vê muitos especialistas hoje falando, né, de situações concretas no mundo jurídico, jurídico e político, e termina por dar opiniões e, na maioria das vezes, elas envolvem Direito Constitucional. A pandemia potencializou isso porque houve muitas disputas de ordem de Direito Constitucional. Você tem razão nesse sentido. Mas faltou responder uma coisa. Em relação a curso preparatório, foi assim que eu ingressei. Em relação à faculdade, aí eu já tinha entrado aqui no IAP Cursos para ser professor de legislação de trânsito, depois de Direito Constitucional, e uma professora que nós temos aqui, professora Patrícia, era coordenadora, na verdade, era coordenadora junta do curso de Direito na Universidade Particular, no UNRN, aqui em Natal, e me convidou para fazer um experimento na graduação. E fui também a outra coisa maravilhosa. É fantástico. Dar aula em graduação é muito bom, dar aula no curso de Direito é muito bom. Hoje eu não estou podendo dar aula no curso de Direito porque eu não tenho como organizar tempo, encaixar tempo, mas eu acho que quando eu me aposentar da Polícia Rodoviária Federal, eu volto para a faculdade. Eu sou besta esperando esse tempo para começar a fazer faculdade. Mas já que você tocou no assunto IAP, o aluno que quer começar nesse ramo de concurso, como ele tem que começar? Porque, geralmente, quando você quer entrar, você fica naquela dúvida, por onde começa? O assunto é muito abrangente, em diversas partes, Direito, a parte da escola em si também. Não existe mais uma situação como a minha, que uma mãe na fila do supermercado disse que ia ter um concurso e eu fui lá, pouco tempo depois me inscrevi, enfim, estudei um pouco a matéria do 80% e assim, deu certo, consegui a aprovação. Hoje o nível de profissionalismo é muito mais alto, muito mais alto mesmo. Se eu pudesse sugerir para cada pessoa que hoje quer ingressar, primeiro ele queira de verdade, não é só dizer, ah, eu quero e não faz nenhum ato que seja congruente com aquela vontade manifestada. Tem que ter uma congruência entre o motivo dele, entre a vontade dele, entre a decisão dele e, sobretudo, entre as ações dele. Então, isso tudo tem que estar junto para a coisa poder funcionar. O segundo passo é ele efetivamente decidir uma área. O ideal é que decida um cargo, mas se não decidir um cargo, que decida uma área, ah, é a área bancária, ah, é a área educacional, ah, é a área fiscal, ah, é a área policial, como é o caso hoje, é uma área muito, muito buscada, né, a área policial, é a área de tribunais, você tem que definir pelo menos uma área. O ideal, repito, é que seja um cargo. Definiu isso, faz-se um planejamento. E se está começando do zero, você vai ter que buscar, muitas vezes, a base em algumas matérias. Isso é muito bom em português para tudo. A depender do concurso tem que ser bom também, matemático, raciocínio lógico, matemático, tem que buscar base em direito, né, e minha matéria é muito importante para isso, porque direito constitucional é a base do direito como um todo. E vai desenvolvendo, vai caminhando, né, vai caminhando, vai às vezes trocando pneu com o carro em movimento. Mas é possível, é perfeitamente possível, né, e com essa caminhada ele vai ganhando autoconfiança, porque isso é importante demais. Vai ter momentos de baixa, né, isso é um fato. O ideal é que a gente busque esse viés de crescimento, mas mesmo o viés de crescimento tem baixa. Mesmo o viés de crescimento tem baixa. Ele vai consolidando conhecimento com o passar do tempo e o resultado vem se não parar. É, assim, recebemos, abrimos uma caixinha de perguntas no Instagram e recebemos algumas dúvidas. Uma das mais corriqueiras, assim, é quanto tempo? O pessoal ainda é muito apegado com o tempo, né, quanto tempo eu preciso estudar, quais matérias eu preciso estudar, como organizo. O pessoal tem essa dúvida de organização de estudo. É, um dos problemas, e aí não é só de quem é estudante concurseiro, não. Na verdade é de, é nosso talvez, eu sei que às vezes falar que é do brasileiro é algo muito extremo, mas é comum, não que seja normal, mas é comum a gente encontrar o imediatismo como uma característica muito marcante de estudantes concurseiros e de pessoas em geral. Isso às vezes vale, às vezes não, isso vale também para fora do concurso, como por exemplo, a atividade física, como por exemplo, a questão de redução de peso, né, os relacionamentos, enfim. Ah, vamos querer logo o resultado imediato. Não é assim que a coisa acontece, né, não é dessa forma que a coisa acontece. Então eu acho que é uma pergunta que em relação ao tempo geral, até conseguir a aprovação, ela não tem resposta. Isso vai variar de pessoas para pessoas. Eu conheço casos concretos, tem gente que começou do zero, que não é do zero, porque ele já tem uma base da época de colégio, da época de faculdade, mas pelo menos para concurso público, em tese, é como se ele tivesse começado do zero e conseguiu passar em seis meses, né, conheço gente que demorou um ano, conheço gente que demorou três anos, conheço gente que demorou cinco anos. Isso vai variar muito de acordo com cada pessoa. O que eu acho que deve ser objeto de incorporação mental mesmo, por repetição, até, é que tem uma fala que é de William Douglas, né, um dos mais renomados juízes federais que atuam no ramo dos concursos públicos, escrevendo inclusive sobre que é, concurso é feito até passar, né, não é para passar, mas até passar. Não que eu concordo completo com essa frase, mas ela tem um recado muito importante, é que você vai buscar junto dessa jornada o seu objetivo e que ele pode demandar algum tempo, porque tem muitos fatores envolvidos. E aí vem uma outra parte de tempo de estudo por dia, de matéria a ser estudada por dia. Eu paro de uma premissa, e essa daí eu defendo em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer lugar, é que a aprovação em concurso público vai muito além do tão somente estudar. A aprovação em concurso público vai muito além do tão somente estudar. É óbvio que estudar é essencial, ninguém passa em concurso público sem estudar. Você não tem como negar que o seu entorno influencia e o seu interior influencia. O seu interior influencia porque nós temos crenças, algumas que nos fortalecem e outras que nos limitam. Essas que nos limitam podem ser crenças de identidade, crença de merecimento, enfim, crenças das mais variadas formas. E essas crenças interferem muito. A gente tem que ter essa busca constante pelo autoconhecimento para poder, apesar delas, ir caminhando, tentando eliminá-las ou pelo menos diminuí-las, ou pelo menos controlar um pouco as nossas reações frente às emoções que são geradas por elas. Então isso influencia, influencia de verdade. Tanto que tem gente que você vê que estuda muito bem, mas muito bem mesmo. faz toda uma caminhada organizada, estruturada, mas no dia da prova, bloqueia. Bloqueia vital, né? É, bloqueia. Tem pessoas que conseguem organizar o estudo muito, muito, muito bem. Conheço pessoas. Mas na hora da execução, dá aquela trava. Vamos trazer até uma psicóloga aqui para falar sobre esse assunto também em breve. Importantíssimo, importantíssimo. Porque eu acho, às vezes, muita arrogância de quem de repente já passou chegar e dizer Ah, isso é balela, isso é conversa, né? O que importa mesmo é estudar. Claro que estudar é essencial, mas você não pode negar que existem pessoas com mais dificuldades emocionais do que outras. E isso interfere, né? Essas questões emocionais interferem. Isso tem que ser cuidado, isso tem que ser tratado. Busca por especialistas, às vezes, é necessário. Trazer uma psicóloga aqui é essencial para isso, porque desempenha um papel muito, muito importante e técnico, né? Para poder auxiliá-los nesse sentido. Um outro aspecto é que você precisa saber estudar, né? O tempo pode ser otimizado, pode ser reduzido com essas técnicas de estudo. Saber onde focar, onde direcionar, saber fazer questões. Tem uma frase também que não é minha e eu fico puto quando alguém diz uma frase que eu gostaria de ter dito. Se for a outra pessoa. que passa em concurso público não é quem sabe mais, passa em concurso público quem acerta mais questões. E não necessariamente quem acerta mais questões sabe mais. Tem muita gente que consegue passar em concurso porque foi técnico, foi assertivo. Tem gente que sabe muito e briga com as questões. Você não pode brigar com a questão objetiva. Usou a melhor estratégia. Usou a melhor estratégia e não foi arrogante. O conhecimento excessivo, às vezes, gera arrogância. Então você não pode ser arrogante com a questão, você não pode brigar com a questão, você não pode discutir com o organizador. Ao contrário, você tem que ser amigo dela, você tem que entender o que ela quer, você tem que entrar na cabeça dela para marcar o que ela quer e não necessariamente o que você quer. Você não pode trazer problemas pessoais para jogar para uma questão. Tem um caso concreto vivenciado em sala de aula, que foi muito engraçado. Dentro da Constituição Federal tem um artigo, que é o maior artigo dela, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos. É o artigo quinto. E ele trata, por exemplo, da prisão civil por dívidas. E uma das hipóteses de prisão civil por dívidas é a do devedor de obrigação alimentícia. O devedor de pensão alimentícia. O texto constitucional é muito claro em dizer que a prisão do devedor de obrigação alimentícia só se justifica quando o não pagamento for voluntário e inexcusável. Ou seja, quando o sujeito não paga porque não quer. Se ficar provado que ele não pagou porque não pôde, porque teve um motivo de força maior, continua devendo, mas não tem a prisão. E aí eu fiz uma questão de prova em sala de aula corrigindo, dizendo que por um motivo de força maior não foi possível o pagamento em razão disso a Constituição não permite a prisão. Por quê? Porque houve um motivo de força maior. Aí um aluno levantou a mão, chateadíssimo, e disse, essa conversa, ele inventou essa história mentira dele. E se ela vivenciou uma situação concreta, aquilo traumatizou e trouxe para a questão. Você não pode fazer isso. Você tem que jogar de acordo com o anunciado da questão, você tem que jogar de acordo com a relação santo-milagre verdadeira. O anunciado fala de Constituição, se há tempo que está previsto na Constituição. O anunciado fala na jurisprudência, se há tempo que está previsto na jurisprudência. O anunciado fala da previsão legal, se há tempo que está previsto na lei. O anunciado fala da doutrina, se há tempo que está previsto na doutrina. E tudo isso é prática, é treino e é possível. É possível treinar essas técnicas, esses mecanismos de aprendizagem, sim. E com isso você vai ficando melhor. Pode ser que demore mais, pode ser que demore menos. Vai depender de quanto você entregue de esforço nisso. Vai depender de quanto você seja capaz de aceitar essas informações como algo que pode ajudar e não criar obstáculos, não criar barreiras. Eu sei, eu posso garantir duas coisas. Primeiro, que é possível para todos. É possível para todos. Óbvio que pode ser mais complicado para uns do que para outros, que tem outros fatores a considerar, como ambiente, tempo disponível. Tudo isso deve ser considerado. As crenças que eu já mencionei, mas que é possível para todos, é. E segundo, tem que ter esforço. Tem que ser, tem que ter, mas tem que ter muito esforço. Não é fácil passar em concurso público. Não é, não é. É possível, mas não é fácil passar em concurso público. Sobretudo em concursos bons, que tem uma concorrência quantitativa e qualitativa muito alta. Eu não me preocupo com concorrência quantitativa. Eu paro de uma premissa que, estourando 10% dos inscritos, efetivamente concorre num concurso. Mas esses 10% concorrem. De verdade. Aí vem a concorrência qualitativa e a gente tem que estar dentro dessa concorrência para brigar efetivamente. Acho que o técnico é com muito esforço, muito esforço. Mas é um esforço inteligente. É um esforço direcionado. Você não pode ficar gastando tempo e energia com o que não te ajuda. É um esforço direcionado que vai envolver a abdicação de muita coisa, mas que é possível. É, até assim, um dos seus projetos fala sobre isso, né? Você tem um projeto que quiser falar um pouco sobre ele, que traz essa parte de mentalidade para quem estuda, não só para quem estuda, porque é um treinamento para a vida em si. Eu acho que quem é seu aluno tem uma visão, quando assiste suas aulas, de não só de aprender a matéria em si, mas sim um aprendizado para a vida. Frequentemente traz casos de aprovados que tiveram dificuldades e formas de ser aprovado mesmo. Não há como garantir, mesmo que todo mundo, vamos imaginar que você tenha mil inscritos num concurso que tem 100 vagas. Se os mil inscritos nesse concurso estudarem com qualidade, estudarem de forma correta, fizerem o que tem que ser feito, vão ficar 900 fora, porque só são 100 vagas. Mas é possível que todos os mil melhorem na sua jornada, melhorem na sua caminhada, melhorem como estudantes concursos, melhorem como pessoas. E foi pensando exatamente nisso que, primeiro, durante todas as minhas aulas, todas, sem exceção, sem exceção, aulas normais de conteúdo, eu dou dicas de aprendizagem e dou dicas de inteligência emocional, de produtividade, de organização, de planejamento. Todas, para que as pessoas vejam que é possível isso. Isso é extremamente necessário. Segundo, eu tenho recebido feedbacks muito importantes, no sentido de dizer, você não tem noção de como você, com essas falas, com essas orientações, terminou por melhorar relacionamentos entre as pessoas, entre pai e filho, pai e mãe, filho, irmãos, esposa e esposa, companheiros, companheiros, enfim. No geral, entre as pessoas, porque eu termino também por falar muito, muito disso. E aí tem uma, essa frase é minha, que passar em concurso público é muito bom, mas está muito longe de ser a coisa mais importante da vida. E aí, na hora que você começa a refletir sobre isso, que o nosso objetivo, no final de tudo, é tentar ser feliz, pô. E, às vezes, a aprovação não necessariamente vai trazer felicidade. Eu tenho exemplos vários. Na PRF, tem pessoas que lutaram muito, chegaram lá e simplesmente não querem, mas continuar. Então, o processo vai além disso. E aí, eu criei uma espécie de treinamento, de aprendizagem de inteligência emocional. Eu uso muito a palavra simbora, passei a chamada simbora a pertencer, para a PRF, simbora passar, no geral. E, no início, era assim você pode, para demonstrar essa autoconfiança. E ele está se aprimorando cada vez mais, que eu começo com novas leituras, com novos estudos e desenvolver mais coisas. Agora, a gente vai lançar um projeto novo para a Assembleia Legislativa, uma espécie de mentoria, mentoria simbora passar para a Assembleia Legislativa, que vai envolver produtividade, que vai envolver disciplina, que vai envolver regras de organização, vai envolver planejamento mesmo de estudo, que vai envolver técnicas no geral mesmo, que possa desenvolver e melhorar mais e mais o candidato, assim como em formas de conteúdo de construção do RN, regimento interno vai ser divulgado aí nessa sequência. Eu ficaria muito feliz que ainda aqui puder comparecer, aproveitar a audiência, a Felipinho, sua audiência do IAP Curso, do IAP Curso Online, agora no IAPcast, para a gente poder desenvolver e ajudar pessoas. Meu objetivo final é esse mesmo, ser feliz ajudando pessoas a realizarem seus objetivos, seus sonhos. Falando sobre isso, eu queria saber como você se sente. Eu já tive a satisfação de gravar diversos comentários sobre, e aprovados realmente, que vieram dar, obrigado, tudo, mas eu queria saber de você. Como você se sente sabendo que, assim, não é uma mudança de vida, mas não deixa de ser, de diversas pessoas, de diversas famílias, tem pessoas que deixam trabalho para ajudar para concurso, largam tudo, focam naquilo para o Kamikaze, a solução da vida dele vai ser aquilo. É, se entregam por completo naquilo, e hoje eu vivencio isso na PRF. Eu trabalho hoje com vários colegas que foram meus alunos, nesse último concurso agora. Eu tive a alegria de encontrar alguns deles aqui no IAP e lá na PRF, numa distribuição de alimentos, que teve uma campanha que foi desenvolvida pela Regional. E é uma satisfação que não dá para medir, porque você vê no brilho do olho, daquele que está falando contigo, a alegria e a verdade na fala, no sentido de que, de alguma maneira, algo que para mim era simples, singelo, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar de forma sincera, honesta, justa, educada, empática com as pessoas para ajudá-los, nenhuma dificuldade, ao contrário, para mim isso é absolutamente automatizado, mas que quem recebe pelas dificuldades que de repente está passando, está vivenciando, termina por ser algo extremamente significativo. E quando isso, de alguma maneira, contribui, graças a Deus tem contribuído muito, esse feedback é muito gratificante. Eu fico feliz, essa é a palavra, eu recebo muitas mensagens disso, eu até divulgo pouco, inclusive. As provas sociais, o marketing digital deveriam ser mais divulgadas. Eu divulgo pouco, talvez por constrangimento, ou por alguma crença também. Sim, pode ser, né? Mas eu fico muito feliz, honrado com esses feedbacks. Eu sei que a gente ajuda, nós professores temos uma obrigação que vai além do passar conteúdo. De verdade mesmo, de verdade. Eu até digo, vai ter professor amigo meu, vai ficar com raiva do que eu vou dizer, mas eu até digo que quando um professor está ministrando uma aula e os alunos, pelo menos boa parte deles, não conseguem compreender aquilo, seja na ótica de conteúdo, seja na ótica do impulso, do incentivo, da motivação, a culpa é minha. Então eu tenho que mudar isso. Eu tenho que modificar isso. Ah, mas eu quero andar... Peraí, eu tenho responsabilidade disso, sabe? E reitero, a responsabilidade do professor, na minha avaliação, vai além do passar conteúdo. Ele tem que ser um motivador constante, ele tem que ser um impulsionador constante, ele não tem que passar a mão em cabeça, mas tem que atuar como o iluminador daquelas pessoas. Mas, sabendo que a aprovação depende essencialmente do aluno. Do aluno. Eu sou professor do IAP Curso, sou professor do IAP Curso Online, e eu digo em sala de aula, que o nosso chefe maior, não fique chateado com o que eu vou dizer, mas é um fato, eu digo em sala de aula, que é importante vir para um curso preparatório, é importante fazer curso para poder se subsidiar de informações, para poder ir bem na prova. É, mas se você só tem tempo para estar aqui, o que vai fazer você passar não é assistir a aula. O que vai fazer você passar é o que você faz depois da aula. É o seu estudo em casa, na sua cabine, no seu escritório, no seu local, onde quer que seja. É isso que vai fazer você passar. Então, não sei como diria o professor Mourão, não ser apenas um auleiro, aquele que vem para a aula. Tem uma diferença entre aluno e estudante. Aluno é quem assiste a aula, estudante é quem efetivamente estuda. E o estudante tem que buscar se desenvolver cada vez mais para conseguir efetivamente concorrer. Porque só para ser número não adianta. Não adianta. Só para ser número não vale a pena, não. E a gente já está cheio de números aí. Então, só para ser número não adianta. É, eu acho que essa premissa é tipo aquele rapaz que vai no nutricionista. Eu passei por isso. Eu estava um pouco acima do peso. Você não estava acima do peso, Filipinha. Você estava um pouquinho abaixo da altura. Pode ser também, né? Aí eu e o Tiaginho estava ali, eu estava doce. Aí toda a vida ficava... É, vou começar. Vou começar. No final do ano vai ter a formatura da minha namorada. E eu disse, rapaz, se eu for alugar um terno dessa minha situação, vai ser um pouco complicado. Não vai estar como eu queria estar. Eu vou começar. E bati o pé e comecei. Mas tem muita gente que fica naquela dieta de segunda-feira. Eu vou começar a dieta na segunda-feira. Aí passa quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pizza, 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 hambúrguer, tudo. Segunda-feira, não. Eu vou deixar para outra segunda-feira. Eu acho que vem muito disso, né? O pessoal, até no concurso público, trazendo tudo no concurso público. Eu vou começar a estudar para tal concurso que teve notícia. Esse da Assembleia, que está acontecendo dessa forma, teve a notícia que vai sair o edital. Eu vou começar a estudar. Essa segunda eu começo. Aí eu deixo para outra segunda. Teve gente que só porque disseram que o concurso vai ser no primeiro semestre de 2022, que já parou de estudar. É o mesmo formato. Você tem que aproveitar a oportunidade de ter mais tempo para estudar com qualidade. Mas a reação é o contrário. O funcionamento da mente é o mesmo aí. É o mesmo. De procrastinar, de jogar para um outro momento, de achar que vai conseguir resolver quando não vai. E tem um outro fator aí. Nessa questão de peso, que eu também vivencio isso. Eu, quando era atleta, eu tenho 1,85m. E eu joguei em um campeonato brasileiro de futsal. A mesma altura que eu tenho hoje, eu pesava 83 quilos. 83 quilos. Eu estou hoje com 80 e 25. Sabe? 80 e 25. Eu posso voltar a 83? Eu não tenho esse interesse, claro. Não, ficaria muito magro. Mas tirar 10 quilos aí é importante para mim. Até porque eu gosto de jogar bola e o joelho não vai aguentar muito. Se eu pensar em fazer isso em uma semana, eu não vou conseguir. Então, você tem que colocar tempo para frente, mas agir de já. Você tem que colocar um plano a médio e longo prazo, mas com ações imediatas. É clichê o que eu vou dizer agora, mas é um fato. Do agora, prazer depois. A dor é agora ou prazer é depois. Se a gente inverter essa sequência, vai dar erro. Vai dar erro. Então, tenha a consciência que demanda tempo. Isso é importante. Tenha a consciência que vai ter momento que você vai ter baixa de verdade. Vai ter momento que você vai estar meio que depressivo mesmo. Mas é possível essa jornada. Eu tive a oportunidade também de abrir em caixinha esses dias, responder algumas questões pelo Instagram e me falaram o que é que eu tenho que fazer para, por exemplo, chegar em casa depois de um dia cansado de trabalho, poder estudar com qualidade. Eu disse só cinco coisas são essenciais. Eu vou dizer aqui também pra vocês. Cinco coisas. Primeiro, você precisa de motivo ou de motivos fortes. Você tem que ter um porquê. E o porquê tem que ser seu, tem que ser legítimo, tem que ser honesto, tem que ser verdadeiro, tem que ser íntegro, mas tem que ser seu. Por que você quer ingressar em carreiras públicas? Por que você quer reduzir peso, por exemplo? Segunda coisa. Você precisa, eu preciso, nós precisamos de uma alimentação adequada. Nós nos alimentamos muito mal. Então, alimentação adequada é essencial. Busca ajuda. Busca ajuda profissional. Terceira coisa, atividade física. Atividade física é essencial. E é essencial no estudo porque, primeiro, tem alguns concursos que exigem. Segundo, a atividade física regular, ela melhora a sua capacidade cognitiva. Ela melhora a capacidade cognitiva. Então, você aprende mais e melhor. Quarto, cuidar da mente. Quando você faz, inclusive, esses dois, você já ajuda nesse quarto. Cuidar da mente, seja com meditação, seja com boas leituras, com leituras fora, inclusive, do preparatório para concurso público, cuidar da mente é essencial. E quinto, dormir. Dormir. Muita gente acha que não tem que dormir para poder estudar mais. Isso é um pecado mortal. Você pode até dormir menos se você fizer uma atividade física, se você fizer uma alimentação adequada, porque você não vai ter tanta necessidade de uma quantidade maior de sono. Mas tem que dormir, seja para recuperação física, seja para consolidação do conhecimento, do aprendizado. É circadiano o aprendizado. Então, a consolidação da informação vem com o seu sono. Tanto é que o professor Pia, o professor Pia Luiz Piazzi, não está mais entre nós, mas para mim um dos referenciais em aprendizagem, ele sempre dizia que aula vista num dia é aula para ser estudada no mesmo dia. Então, você não pode ir dormir sem ter visto, estudado efetivamente aquela aula que você assistiu. Então, esses são cinco pilares importantes para caminhar bem aí nessa nossa jornada. É, para concluir, dando um fim, né? Nunca será. Vamos voltar a falar sobre outros temas. Tem muito assunto para falar. Uma frase assim que... ou algo que motive o pessoal que ainda está naquela caminhada, naquela dieta de segunda-feira, que traga ele não só para o concurso, mas para uma realidade, para se motivar a fazer algo que esteja travando ainda mentalmente, não sei. Cara, não tem uma fala só, mas a gente pode ter uma sequência aí de comportamentos. começando por... não tenha medo de sonhar, não tenha medo de estabelecer objetivos grandes. Haja de imediato, de pronto, para agora mesmo. Ah, eu quero começar uma dieta. Já elimina de pronto alguma coisa que te faz mal, já começa um comportamento novo que te faz bem. Mover. Mover é essencial. É essencial. Busca o conhecimento. Se você tem alguma dificuldade, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Hoje a gente tem possibilidade de ter acesso gratuito a tudo aquele conhecimento aí necessário. Quando não dá para ter conhecimento gratuito com qualidade, investa, pague. Contrate profissionais para te ajudar, seja no âmbito alimentar, nutricionista, educador físico, seja no âmbito dos estudos, professores, cursos preparatórios. Então busque, busque, busque mesmo. O conhecimento é a ajuda necessária. E a quarta coisa, desenvolva constantemente, constantemente a autoconfiança. E você vai desenvolver essa autoconfiança com os seus resultados. Demanda tempo? Demora? Demora. Mas é possível, é possível. Agora comece agora. Comece já. Pense grande, pense para frente, mas haja agora de pronto, de imediato. Obrigado, Assis, pelo ser o primeiro a acreditar nesse projeto. Agradeço demais por você estar aqui hoje. Eu que agradeço, agradeço a você o convite, agradeço ao IAP Cursos a possibilidade de fazer parte desse time. Um time que tem grandes professores, só apenas uma parte desse grupo. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao IAP Cursos e a você que está nos assistindo aí, está nos ouvindo, está nos vendo. Obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação e contem conosco. Siga nossas redes sociais, a minha no Instagram, a Cismay Underline, a do IAP Cursos, em todas as plataformas. E estamos sempre à disposição, todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, Filipinho. Valeu. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.